O que é essa pé de neve? Eu tô com vontade de gritar, Mayra, bora gritar? Grita, vai. Me dá um grito pra você. Amiga, meu pessoal. O povo acha que a gente é doido. Tô tão feliz, sua vida é tão linda, tudo é tão linda. Tô chope na fechada. Mayara, mamãe, se você quiser andar em uma faixa, isso ajuda que é meio complicado. Gente, igual a outra que tá morando com a cabeça. Amiga, porque é muito pequena a faixa aqui, ó. Gente, é uma experiência de vida. A Mayara dirigiu, viu? Amiga, eu não viajava. Não tem, viu? Amiga, eu viajava cinco horas sozinha. Sozinha? Sozinha. Mas pro lugar que era tremor da casa dela, ela viajava cinco horas. Você tem noção. Gente, tem noção. Vai indo, doutor, deixa eu dar aventura. Vai cantar, mulher. Vivo, só mentiu pra mim. Afeite, te abri. Quem entreguei pra ti, você viu. Não! Não! Vamos abrir o caráquio só pra entender. Ele já vai fechar de novo. Louca! 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 Vamos esconder a noite de patroa. As abertas vão beijar na boca. Agora o motorista é louca, louca! limpa, louca! Esqueci a grima da boca. Louca! 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 Louca. Louca! Divina Jornalpourada, muita mãe que retombe a escola aí, BEJAM Segunda Minha Coca e o que certinha enquanto não viu? Então só você que eu te amo. O povo não é padre, diz que eu trago de roupa e quadro de gênero, mas eu só tô pensando, meu feliz, está recém. Pra saber se não é certo, eu tenho que testar, não sei. É amor, né, Thaís? Amiga, é amor, de verdade. Amor, nunca vi você desse jeito, a patroa, a riar dos quatro pneus e a barra da direção. Agora ele tava no jogo, só na rola do jogador, não tem alguma coisa, 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 não tem alguma coisa. Ah, ficou fofinho, bacana. Aí chegou. Eu fico ali sonhando acordado juntando, antes ou agora e no depois. Tem que ter essa música do Caetano Veloso, dá pra você. É do Caetano Veloso. Por que você não... Eu tava cantando. Tesouro! Vamos cantar uma, tesouro! Tesouro! Só uma! Tesouro! Anda, cabecinha de chifar. Vocês sabem que eu tô na casa da Rafa e do Lucas, é só aquele chão com a bichinha. E o cara me chamou pra ir pra casa dele. Igual a gente já foi, né? A gente já é de casa. Só que ele disse que eu só for se eu passar seguidor pra ele. Então eu vou deixar marcado aqui. Siga esse homem, gente. Se você segue... Para de seguir, segue de novo. Pra gente ir pra casa dele. Pra casa dele é tudo. Vai, vai. Eu não fico sozinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem com todas as estrelas e roupa em céu. Ajoelhar é o que ser. Meu Deus, amor, é você. Você é o amor, é o amor. Levanta de mim o que quiser. Me acusa, pois o meu maior... Cuidou, cuidou, cuidou. É cuidou, cuidou, cuidou. É cuidou, cuidou. É pra cará. Cuidou, eu tenho aqui no ser. É pra lascar o coração dos apaixonados. Tem que respeitar. É sumir da bahia, caralho. Seu sumo, vamos lá. Seu sumo nesse barbade. Foi Deus que me criou assim. E os novos fortes vêm a meu encontro. É meu de amo e nem te conto. É meu de amo e nem te conto. É meu de amo e nem te conto. Só não fado ou não me pote. É meu amigo depois de você e os outros. É meu de amo e nem te conto. Fazer amor, cantar, ser teu beijo antigo. E beijar a boca do amor. Pode querer ver que você não tem moral. Até me deixar toda a manga de jornal. Esse é o ponto G, ponto G, vai! Esse é o ponto G, vira até mim Esse é o ponto G, ponto G, vai! Esse é o ponto G, ponto G. Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de vida, eu vou ver pra rua. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de vida, eu vou ver pra rua. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra ou porra nenhuma. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra nenhuma. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra nenhuma. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra nenhuma. Não tem nenhum tempo, eu não sou bagunça, boa, manda porra nenhuma.